Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Ordan, esse aqui é minha equipe de estagiário. Olha lá, olha só. E aí Moreale? Beleza? Galera, esse aqui é o Cafubira, e aí Cafubira? Beleza? Firme ou não? Cafubira tá trabalhando hoje, galera. Esse aqui é o Luiz. E aí Luiz? Meu Deus do céu, sai da frente, tá morrendo. Você viu? Salvei e tá fazendo um acidente, galera. Bom galera, o vídeo de hoje tá bem top, bem legal. Sabe por quê? Porque a gente tá fazendo silo, galera. É, estamos aqui fazendo esse maravilhoso silo. Pra quê? Pra preparar pra seca, galera. Mês de maio a seca chegou. não chove mais. E é sempre assim na propriedade, tá? De dezembro até maio, tem uma chuvinha aí, não precisa tratar do gado. Tudo bem que o ano foi bem ruim de chuva, hein galera? Na cidade de Cês foi ruim de chuva? Momento aqui embaixo, porque aqui no interior do estado de São Paulo foi horrível de chuva. A seca já chegou, olha como é que tá o passo aqui, ó. E aí galera, a seca chegou. Então, pra gente passar o resto do ano, tem que ter trato. Ter trato como? Trato para o gado. E qual que é a solução? Silar Napier, ou Silar Cana, ou Capim Capiaçu. E a gente tá hoje fazendo um silo aqui, ó, de Napier, galera. Nós compramos esse silo de Napier. Aqui tem dois caminhão. Ó, Morelli, dois. Dois caminhão, certo? E agora a gente vai socar esse silo, jogar um sal, pra não estragar e depois cobrir calona, galera. Pra quê? Pra poder tratar do gado. A gente tem muito gado na propriedade. Então, a gente tem que ter um silo em cada propriedade, galera. Por quê? A gente mexe com gado, esse é o nosso trabalho. Então, a gente tem que se programar. Esse silo aqui vai para os biseus da pista de laço. A gente tem uma pista de laço aqui, na propriedade. Simples mais com menos, que vocês já conhecem. Mas quem não conhece, eu vou mostrar agora. Essa pista aqui. Tem vários projetos que acontecem aqui no nosso canal. Quem conhece, quem já segue, sabe. Essa aqui é a pista de laço, ó. Bise errada da pista de laço. Esse aqui é o cenepal de andar, o faixa preto e tal. Enfim, só que vai vir mais 12 biseus novos aí. Esses biseus aqui já estão errados, vamos vender ele. E tá. Aquele trato que a gente está fazendo, agora aqui, que vai cobrir. O que você está fazendo aí, Muriel? Tá fazendo necessidades? Acelera que você fila aí, hein. Acelera que eu já estou brabo já. Cadê o sal? Só o cobrir para você dar. Ah, vai jogar sal para não estragar, galera. Esse silo aqui, então, que a gente está fazendo, é para os animais da pista de laço. Para os biseus, para os biseus, e vamos comer nesse local aqui. E aí, como a gente tem outro projeto lá de cá, galera, a nossa propriedade é tudo mais com menos, simples. Só que aqui é bem legal. É muito top, porque a gente é bem dinâmico. Do lado de cá, tem a pista de laço, que você já conhece, certo? Que aquele trato lá, é para os biseus da pista de laço. E para o lado de cá, galera, a gente tem a arena de rodeio. Que é a cia de rodeio Zordã. Vocês sabiam disso, né? Pista de laço, arena de rodeio. Aí, a nossa, aqui tem um buratão também. Olha que legal aqui, ó. Depois eu vou fazer vários eventos aqui, vai ser bem top. Aí, galera, para o lado de cá, a gente vai fazer outro montante de silo. Por quê? Porque esse silo aqui, que está aqui, já está até aqui, ó. A gente vai cobrir, ajeitar. E aí, galera, esse silo aqui é para os touros de rodeio. E por que a gente pôs aqui, separado? Ah, vai fazer dois silo. O que acontece? Para reduzir a movimentação. Porque na hora de tratar, a gente pega aqui, passa a cerca, já leva lá e coloca no coxo. O coxo nosso é mais para o menos, coxo de pneu, tá? Sem necessidade de grandes investimentos. O outro fica lá, por quê? Aqui a gente vai fazer uma cerca. Pôr a tela, para o cachorro não entrar, não estagar o silo. E fica próximo para tratar dos touros de rodeio. Aí, aquele lá, a gente faz lá. Por quê? Esse pasto aqui, é onde fica os bezerros de laço. Então, vai tratar lá, os bezerros de laço, debaixo da árvore, na sombra, próximo do silo lá. Para não ter movimentação. Por quê? Porque senão, imagina o peão pegar o silo lá, vir de a pé, com bala nas costas, levar até lá e tratar dos bois. Ia ser muito ruim, né? Muita movimentação. Então, por isso que a gente trouxe e colocou o próximo aí. Bom, pedi para vocês que gostam do nosso canal, Carlos Jordão. A gente está com a meta de um milhão de seguidores no canal. A gente, ó. Esse aqui é mais um projeto novo. Boi de rodeio, touro latão, né? Que a gente vai fazer várias proezas aqui na propriedade. Quando não tiver boi pulando, vai ter um campeonato de touro de rodeio. Já está treinando, Luiz? Vamos ver, aponta aí. Vamos ver, só para a turma ver. Vamos ver se é bom mesmo. Galera, vai ter um campeonato de boi latão aqui na nossa propriedade. Não, não. Quero ver se é apontado nesse boi mesmo. Você já treinou? Esse é o Luiz, estagiário do Eduardo Moreale. Vai montar no boi latão. Vamos ver, Luiz. Ao vivo no canal, hein, do Carlos Jordão. Você não me cai, hein? Bora? Pode balançar? Excelente. Ih, acho que você está com medo, hein? Nossa, a cor nem... Não, não machuca não. Firma no boi aí. Boi é assim. Pode balançar? Está preparado? Vamos roubar ele, galera. Ó. Ah, não está caindo não. Espera aí. Fazer o contrário. Espera aí. Ó. Agora sim. Agora sim, ó. Moleque. Mas não sei não. Não está duro no boi não. Caiu. Bom, galera. Beleza. Esse vídeo não é para isso não. Esse vídeo é para falar do laço. Isso aí, do trato. Isso aí. Depois a gente vai fazer outra brincadeira na propriedade. Certo? Bom, então é isso. Esse é um dos nossos projetos aqui na propriedade. Eduardo Moreira agora vai socar o silo. É importante socar bem o silo, galera, com o trator para tirar todo o ar do silo. Por quê? Se você não soca, o silo fica com o ar. E na hora de cobrir a lona, ele vem apodecer. Porque tem ar lá dentro, aí ele põe a lona, ele apodrece e estraga. Então tem que socar com o trator. E a gente vai jogar sal com água. Sal de gado. Para quê? Para não mofar, para matar todas as bactérias. E não mofar por cima, não estragar. Certo? Então o Moreale já é experiente, galera. O Moreale já fez mais de 80 silo. Todo ano ele faz. E ele sabe o que está fazendo. Duas coisas com o Moreale é bom. Tirar leite e fazer silo. Isso aí ele manja mesmo. Beleza? Bom, vai acompanhando o trabalho do silo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Olha como é que você soca o silo, ó. Aqui, galera, o Moreale é responsável por fazer o silo. Para isso ele é bom. Olha lá, ó. Para poder aqui, né? Vamos ver. Tirar todo o ar dele e socar bem para ficar sem ar. Bom, galera, é o seguinte. Depois de silo socado, vou mostrando o processo para vocês. A gente jogou, socou. E o Eduardo Moreale, que é o especialista em fazer silo. Quantos silo você já fez, Moreale? Ah, não tenho nem ideia. Não, você tem que falar um número. Quantos, você não sabe? Mais de mil já. Mais de mil silo? Acha? Mais de mil silo? Porque uma vez que nós fomos um mês fazendo silo. Um mês? Três máquinas, dez carretas cortando. Rapaz. Galera, dessa vez é verdade mesmo. Por quê? O vô do Eduardo Moreale, quantas vacas de leite ele tinha? Ah, nós tirava leite de 70 vacas. Quantos litros? Ah, tinha dia que tirava mil, 800. Ele tirava leite de 70 vacas e a propriedade do vô do Eduardo Moreale é apenas um alqueiro dentro da cidade. E lá não tem nada de passo, né Eduardo? Tem nada, só tem um piquete lá para as vacas. Só para elas comerem um verde mesmo. No coxo. Só fica no coxo. Então as vacas do vô do Eduardo Moreale ficavam no coxo todo dia. Imagina 70 vacas comendo no coxo todo dia. Então, mais de mil silo eu não sei se ele já fez, mas que ele fez silo para caramba. Isso aí ele... Vou perguntar para o teu vô quantos silo já que ele fez na vida? Não vai nem lembrar, hoje mesmo ele já está. Ele já está? Galera, o vô dele na chuva, nas águas, na seca, é silo o dia inteiro. Isso aqui dá para congelar, não está atacando o teu vô. Aqui? É. Ah, nem um mês. 15 dias. Um silo desse aqui, ó. Nas vacas do vô dele dá para 15 dias um silo desse. Imagina, mas já fez bastante silo mesmo. Mais de mil eu não sei, mas já fez bastante. E ele manja, hein? Duas coisas com o Moreale é bom, isso aí eu posso falar. É tirar leite, né Moreale? E fazer silo. Aí, o silo ficou quadradinho, bonitinho. Bom, agora ele está encabeçando, né Eduardo? O que acontece, galera? Aqui ficou uma rampa, certo? Essa rampa ficou, o trator sobe. Agora eles estão tirando a rampa para encabeçar o silo, para poder vir com a lona já e já cobrir o silo, certo? Bom, vai acompanhando, a gente vai mostrar o processo para vocês. Aqui tem sal. Tem sal de gado, de vaca. Para quê? A gente vai jogar sal no silo todo. Certo, assim, em cima. E o Moreale vai explicar para que serve o sal do gado no silo. Explica, Moreale. Para que serve o sal? Ah, curtir bem e evita de estragar. É, galera. Evita de estragar, porque você joga o sal, ele desce e curte muito mais o silo e evita de sentar a mosca, de dar fungo, porque sal é como se fosse carne de sol, né? Sal não deixa a mosca sentar e evita de estragar o silo, certo? Então, por isso que você se joga aí. Bom, vamos aguardar acabar o próximo processo. Mas daqui a pouco a gente mostra para vocês. E o legal é que no final do silo, galera, tem um churrasquinho aí, uma carninha para comer, né? Porque todo o silo que faz, tem um churrasquinho aqui para poder comemorar o silo, que vai ter trato para o ano todo. Então, a gente se diverge um pouquinho depois. Vai acompanhando, daqui a pouco a gente volta aí. Bom, galera, agora chegou a hora de jogar o sal. O Moreale vai explicar como é que joga o sal, Moreale. Vamos jogar espalhado. Vai pôr no balde. E aí ele joga a camada de sal para proteger. É muito sal, Moreale. Um silo desse que tem de sal que vai. É um saco desse. Um saco. Ó, ficou bem socado, bem firme, hein? Não, vou socar, mais que eu vou jogando, aí eu vou... Socando. Socando. Aí, galera, para quem não sabe por que que joga sal no silo, é para isso. Que beirado? Olha, essa beirada aí eu tenho que socar mais aí. Essa beirada que estraja mais. Pega lá um saco. Põe um saco aqui em cima. É, pode ir que vai jogar bastante. Vai jogar uma camada e socar, depois joga outra? É, eu vou trocar a mão um pouco por cima e socar. Aí eu vendo o bardo aqui. Vira o saco, hein? Vira o saco, cobreiro. Aí tá bom, vou deixar. Bom, galera, o Moreale manja do que tá fazendo. De silo ele entende mesmo. Dessa vez vocês podem confiar porque ele manja. Bom, agora jogamos o sal. Vamos socar mais um pouco. E depois é só a lona, Moreale. Tem que abrir buraco. Aí abre um buraco, galera, de enxadão aqui do lado. Uma valeta pra cobrir certinho. Pra não entrar ar e lona. Aí ele joga lona e já era, faz acerto e acabou. E assim que faz um silo, pra quem não sabe. Essa semana o bicho vai pegar, viu? Vai cortar uma pia também lá. Quinta-feira começa o outro silo. Aí o bicho vai pegar, galera. Tem que fazer silo com força. Todas as propriedades vai ter que fazer silo. Bora lá. Aí, galera. Fase final. Socando a última vez o silo. Vou dar mais uma volta pra vocês verem aqui como é que ficou. Bem baulado, bem bonitinho. Aqui tem mais ou menos quatro carreta. De trato. Bastante sal. Pra não estragar. E é assim que faz o silo. É assim mesmo. Tá certo. É assim mesmo. É por cima pra proteger. Bom, galera. Então é isso. Agora o que que acontece? É só jogar a lona. Fazer o buraco, jogar a lona e cobrir. É simples. Não sei se vocês já sabem. Mas a lona tá vindo aí. A gente vai agora acabar. Ajeitar os trens aqui. E depois eu vou fazer um churrascão. Se vocês quiserem ver o nosso churrasco. Comemoração do Silo. No próximo vídeo nós vamos aprontar bastante. Comer uma carne de churrasco. E montar um boilatão ali pra brincar. Beleza? Bom, galera. E aí eu quero convidar vocês pra quarta-feira. Oito horas da noite. A gente vai estar numa live super top ao vivo. Uma live que eu nunca imaginei em estar participando, galera. Vocês sabem que com humildade a gente chega em qualquer lugar. E eu vou participar de uma live com o meu amigo apresentador. Amigo não. Eu sou fã dele, né? Apresentador Snar Ribeiro. É, galera. A gente vai participar dessa live. Fomos convidados. E vai estar no canal do YouTube. No Facebook. Vai ser transmitido no Cowboys Online. Vai estar aparecendo aqui. E no YouTube também. Liga Nacional de Rodeio. Certo? Então o Carlos Zordã vai estar participando juntamente com o pessoal aqui. O Rick. Aqui, ó. Henrique Zordã e Pedro Haddad. Também Juraci Silva. E aí vocês vão lá. Assiste. Carlos Zordã vai estar na live com o meu amigo Snar Ribeiro. É um prazer. Nunca imaginei, galera. Que eu estar falando de Rodeio junto com o Snar. Então quero que vocês participem da live. Oito horas da noite. Do dia cinco do cinco. Beleza? Vou deixar passando aí também os cards. Na propaganda. Pra vocês ficarem ligadinhos. Se inscreve. E vai lá e fala. Vim por Carlos Zordã. Pra dar bastante audiência e mostrar o nosso trabalho aí. Beleza? Muito like. Muito vídeo. Se você gostou. Já arrebenta no canal. Se inscreve. E até quarta-feira. Que o bicho vai pegar. Valeu. E aí